Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão de reações orgânicas da URIX, que diz assim, observe a figura que segue que representa duas reações consecutivas. Na primeira eu compôs C9H10O, na presença de um catalisador e aquecimento perde água. Bom, se está perdendo água, a gente está dando uma ideia que é uma reação de eliminação, mas a gente já conversa sobre isso, levando à formação do indeno. Na segunda reação, o indeno reage com o bromo, levando à formação do composto C9H8Br2. Então, repara que dessa vez ele adicionou bromo e foi incorporado à molécula. Então, a gente teve uma reação de adição. Se você está muito perdido nisso, para montar a fórmula das substâncias antes e depois do indeno, vamos resumir todas as reações orgânicas em um slide só, que geralmente esse é o slide que eu uso para responder as questões da prova de química da URIX, porque é sempre a mesma coisa. Então, esse slide responde mais ou menos 9 das 10 questões de que caem sobre reações orgânicas na prova da URIX e sempre caem reações orgânicas na prova da URIX. Inclusive, você já deve ter visto listas de reações orgânicas no studybook Química na URIX. Os links estão na descrição do vídeo aqui. Então, adição. O que é uma reação de adição? É quando a gente quebra a ligação dupla e adiciona aqui o CAR. Por exemplo, pode ser CL2, BR2, água ou o que for. Agora, olha só, pensa comigo, se eu quebrar essa ligação dupla, vai ficar faltando uma valência para o carbono, vai ficar faltando uma valência para o outro carbono. Então, o cloro, que é o CL2, BR2, água, um desses caras aqui tem que entrar no carbono e o outro tem que entrar no outro carbono. E, obrigatoriamente, tem que ser os carbonos que eram onde estava a dupla, né? Porque é ali que vai estar faltando ligações para os carbonos. Não pode entrar em qualquer carbono. Então, isso é uma reação de adição, né? Eu adiciono o cloro na molécula orgânica. Já a reação de eliminação, você tira os caras, você elimina eles, né? Então, eu tenho os cloros aqui. Agora, eu vou eliminar esses caras daqui. Então, vai aparecer ele saindo, né? Pode aparecer assim, ó, ele sendo eliminado, né? Menos Cl2. E como essas ligações aqui, né? Não vão mais ter cloro, o carbono não pode ficar com ligações a menos, né? Tipo, só com três ligações. Então, essas ligações vão se juntar de novo, né? Formando a ligação dupla. Então, por isso que eu sei que isso é uma reação de eliminação. E a substituição ocorre com moléculas que a gente não pode quebrar dupla. Por exemplo, o anel aromático, ele é muito estável. Eu sei que ele tem duplas aqui, tá? E essas duplas estão alternadas. Só que como ele é muito estável, ele não deixa tu fazer essa adição aqui. Então, tu não consegue adicionar, fazer reação de adição em aromáticos, tá? Até consegue em condições drásticas, mas daí não é nível de vestibular. Então, quando tu tenta botar uma molécula nele, o máximo tu consegue substituir um hidrogênio, né? Que está subentendido aqui, por exemplo. E aí você troca esse hidrogênio por um cloro, que nem um jogo de futebol ou de vôlei, né? Que sai um para entrar outro. Então, sai o hidrogênio para entrar o cloro. Isso é uma substituição. Combinado? Então, por isso que quando eu vejo, por exemplo, um alceno e um alcino, que tem ligação dupla e ligação tripla, eu sei que eles fazem reação de adição. Eliminação ocorre com aletos, né? Que é esse caso aqui, ou com álcool. Que é o caso da questão, né? Se eu tiver um álcool aqui, né? Um OH ligado nesse carbono, esse OH vai sair com hidrogênio e vai formar água. Então, vou eliminar água da molécula orgânica. E a substituição é justamente com aromáticos e com alcanos. Os alcanos não têm ligação dupla, né? Então, tu não consegue fazer uma adição. Tu só consegue trocar um hidrogênio pelo cara que estiver entrando. Bom, então, com base nisso, olha só essa questão. Ele começa eliminando água para originar esse cara aqui. Então, gente, se ele está eliminando água, eu nunca vi iliminação com reação, né? Ele é reação de iliminação com cetona. Isso não existe. Só existe, geralmente, com aleto ou com álcool. Então, realmente, eu vou tirar a hidroxila daqui e vou tirar o H daqui. Se eu tirar a hidroxila daqui e o H daqui, porque aqui não tem H, né? Vai originar dupla aqui. Então, com certeza, formou a ligação dupla aqui. Eu entendi como é que isso aconteceu, né? Só que eu tenho como resposta ainda a C, a E e a D. Então, eu vou olhar para essa molécula aqui e vou ver onde é que vai entrar o BR₂. É claro que ele não vai entrar no anel aromático. Ainda bem que nenhuma delas fez isso, né? Capaz de alguém querer fazer essa adição aromática que não pode. Então, ele obrigatoriamente tem que entrar aqui. Mas se eu quebro essa dupla aqui, gente, tu sabe que tem que entrar um bromo no carbono, né? Que não tem mais a dupla. E o outro bromo entra no outro carbono, né? Tu não pode ficar botando bromos de forma aleatória, tipo aqui embaixo. Não tem o menor sentido. E quando entra um bromo, tem que quebrar a dupla, né? Não pode manter a dupla ali, né? Então, tem que quebrar a dupla para botar bromo. Por isso, essa resposta aí é letra D. Tranquilo? A melhor dica que eu posso te dar, além desses resuminhos que eu te forneço, é que, cara, tem os links aqui para tu comprar o studybook, que tem todas as questões da URGS resolvidas por prova, por tipo de questão, por matéria, por conteúdo. E às vezes tem uma videoaula explicando, já de um jeito bem fácil e focado na URGS, como tu resolve as questões da URGS, cara. Então, não perca tempo, tá? Estudando toda a matéria do teu livro de ensino médio, porque não vai cair. O jeito de perguntar é sempre igual. Então, tem também o link para as redes sociais, cara, tu pode entrar em contato comigo aí no Química Ativou. E também, cara, tem um canal no Telegram para você receber materiais e vídeos e dicas mega importantes, beleza? Espero que você tenha curtido essa resolução e essas dicas aí. Eu vou deixar um vídeo aqui, cara, para te mostrar como que funciona ser experto em prova de URGS, que com duas horas de vídeo tu consegue resolver metade das questões da prova da URGS, tá? Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.